Vou transar! Vou transar! Hoje é escabado e eu vou dar a sua volta Hoje é escabado e eu vou dar a sua volta Hoje é escabado e eu vou dar a sua volta Olá gente, tudo bem? Bom dia! Essa é uma carta aberta pra todos meus amigos Música por favor Amigos, se vocês me amam Por favor, não me chamem mais pra beber Eu não sei ficar só numa cervejinha Sabe? Eu começo numa cerveja Depois vem a Pitu Termino numa vodka E eu não tenho dinheiro Pra pagar essas bebidas, o babado é esse Eu não tenho dinheiro Eu não sei os limites, sabe? Eu não sei beber socialmente Eu bebi igual a desgraçada, igual um mendigo Que achou 5 reais na rua e comprou uma cachaça, sabe? Eu tô começando até a alergia da cachaça Olha o meu estado depois de ter saído de um open bar, minha gente Parecia que eu tava no arreio, minha gente E eu não tava no arreio, eu só achava dançando funk Como é que eu tô assim? Parecendo que eu apanhei Ô Lady, mulher, o que é isso? Tu tá a cara de uma sapatão, mulher Tu vai pra onde assim? A gente tá indo pra uma festa de criança, tu vai assim? É... Vai assaltar o povo lá, é É... Ai! Ai, boa tarde, boa tarde Mas falando sério, existe só como eu saí do open bar Não existe, gente Parece que eu apanhei Não foi uma olhada pra minha camisa Essa aqui vai direto pro lixo Menino, que camisa é essa, hein? Agora que eu vi Misericórdia Tu tava no open bar, eu tava pedindo em mora, hein? Eita Lady Oxi Que camisa pode é essa, hein? Foda e nunca vi Ai, mas é assim mesmo, minha gente Você foi, foi chupar rola no canavial Por isso que você tá assim Menino, essa aqui é bebida, tá doido aí Fica a verdade, viu? Ô Lady, vem cá, tô tentando dação não do respeito ao próximo Nunca vi a pessoa ir pra um open bar e chegar nessa situação Fala a verdade que é melhor Qual é a verdade pra você? Você tava chupando Lady, mulher! Ô moço, sabia que a gente é um casal? O que é? É, só que ela é o homem da relação e eu sou uma mulher Ela é meu sapatão É, ela bate umas bolachas boas e eu como as bolachas Amor de Deus, Lady Como é que isso não é DRR, moleque? Tem limão em casa também Como é que tu faz um negócio desse? Oxi Ô leite de rosa Não tá o fedor triste aqui Parece que, oxi Parece que mataram uma pessoa Não, ela tem que pegar Passar limão embaixo do sovaco Fica três horas assim, ó Estirada no sol Depois você volta pra conversar comigo Olha, moleque, parece uma xoxota Passou por cima de um franguinho Na frente da casa da dona, ó Só que eu tava atrás um pouco Quando ele passou, aí a mulher pulou A mulher tava na calçada Fim de uma quinga Fim de rapariga Aí eu parei a moto do lado Eu disse, foi aquele cara Foi dona, ela disse, foi Aí eu peguei o pinto pelo pé aqui Eu disse, foi atrás dele agora Mentira Tava eu e ele Rapaz, moço é ó Menina, e Gabriel tá arrasado Depois da humilhação do aniversário da Mônica Olha aqui, ele fez um paradise, menina Com direito a... Olha, Gogo Boy tudo Minha gente, olha pra isso Olha a riqueza, menina Buddy do PG Botaram o arroba aqui Porque a festa foi toda no arroba, minha gente Que isso, hein? Água de chuca, hein, minha gente? Brigadeirinho Arrasou, viu? Cadê ele? Ana Vilela! Minha gente, repara onde tá a Lady Olha, bota as coisas no bolso, mulher Repara com o cachorro quente na mão A saia justíssima Olha, mas eu disse, quando ela sentava com esse negócio todinho Repara Vai na vizinha Repara Lady, mulher, tá botando o que aí no bolso? É? O que é isso aí? Nada Tem nada não aí não? Tem não Bora pra casa, bora Lady Já deu por aqui hoje Bom gente, e a festa do Gabriel aqui Foi baseada no arroba, né? Da minha família Que tem uns seguidorezinhos E aí Eles coordenaram tudo Foi tudo no arroba, graças a Deus Né? A gente é muito querido E várias pessoas queriam fechar a parceria Mas teve um especial Que eu disse Não, eu vou dar no meu Porque Quando Eu falei com ele Eu falei há dois dias atrás Porque a mulher que vinha cancelou Aí eu disse Arroz Sei como você fazer O aniversário do meu primo aqui Alguns caldinhos, sei o que Lógico Gente, ele mandou Além dos caldinhos Mandou o caldinho Mandou salgadinho Torresmo Olha pra isso que delícia Coxinha, pastel E eu queria muito Que você já assista a força lá no Instagram dele, tá? Você pode seguir Vocês vão ver que Arroz já tá no aniversário também Então vocês Vocês podem seguir, por favor Hã? Eu vou deixar aqui o Instagram dele Tá? E aí vocês seguem Faz a maior zoada lá Porque o arroz é muito especial pra mim E me ajuda, ó Deixa eu comer sem perder nada em troca Um beijo, tá, arroz? Obrigado, viu, gente? Mijada, mulher! Tu vai pra onde, mijada? Tá bichando da porra, menina Olha, gente, ela vai mijando a cadeira Tá toda mijada aqui Que foi, mulher? Eu tô no banheiro agora Não, você já mijou na cadeira, meu amor Não sei nada, boba Tu é doido, é? Vai, passa pra mijar logo Eu vou mijar, boba Parece a rasputa ela, né, minha gente? Olha como ela vai toda mijada Não prende o culão Vou levar-se embora Olha como ela vai toda desengonçada Parece um bujãozinho, olha Juliana Juliana Que combinação foi essa, hein? Color Blanc, que é moda Qual o nome? Color Blanc Pó é feia mesmo Que presepada de Juliana Uma voltinha, Juliana Pfff Pfff Meu Deus Precisava disso Agora cu temos, né? Rabo temos Mostra o rabo, mostra o rabo Eita, Gabriel Tá com as paquerinhas, é? Hummm Ele não quer outra vida, menino Pegou conta já hoje, Gabriel Ele tá fazendo orgia minha gente Esse menino, né? Olha Calma Olha as paquerinhas Morro de vergonha R Comp glands O amigo, você bateu pra ficar da bêbada Em sentimento de euー Increijo Te amo e você é nenhum Lembra a gente no começo Eita, meu Deus do céu, Ana Vila, ela já tá com a peste na comida Olha a Vila, ela é a filha da peste Viu? Eu faço de criança que eu começo com sede de comida Entendeu? Eu venho aqui pra comer A peste é minha também, entendeu? Eu vou mais do que ser Comer agora, já comi cinco vezes na boca Hoje vocês me desculpem Mas é que hoje eu tirei o dia pra dormir Eu acordei, eu dormi Quando eu vi que eu dormi, eu acordei, porque, meu Deus Não posso passar o dia dormindo, né? Aí pensei isso, voltei a dormir, acordei agora E já já vou dormir de novo, entendeu? Minha rotina do sábado é essa Você é cantora, cara Eu faço de tudo Faz de tudo? É, de tudo pouco, né? Gente, tem pessoas que não estão entendendo nada, né? Eu vou explicar aqui um pouquinho Tá? Porque aí não fica uma coisa que foi de nada Que aconteceu Até porque vocês já sabiam que eu tava com ele desde os dias dos namorados, né? Eu pareci um babado Então eu ficava com o Marcos, ó Desde a época dos dias dos namorados Só que a gente brigou, acabou E eu acabei viajando Aí ficou mais resolvido E quando eu voltei de viagem A gente se encontrou Transou E voltou E aí que a gente foi conversando Eu acho que Dessa vez A gente passou duas semanas longe Eu acho, sem se falar Só que Um querendo voltar a falar com Sabe como é que começa com o dia aí, né? Minha gente A gente fica tentando voltar Ah, não vou falar não Porque eu não vou me humilhar, não No final você fala e se humilha do mesmo jeito Voltei de viagem A gente conversou Se entendeu E achou que era melhor a gente estar junto Do que estar separado Né? E aí a gente voltou E ontem Não, hoje Não Hoje de madrugada bêbado Eu pedi ele namoro Não esperei ele pedir Tá? Eu pedi Porque eu Sou empoderada Entendeu? Sou uma pacífica Empoderada Sim E aí eu pedi Ele aceitou Sem muito romance Melancolia E tamo aí Só queria falar que não muda nada, tá? A pessoa que vem assumir a mão Tem que entender que eu sou uma rapariga safada Que o meu destino na vida Aqui o meu plano espiritual Aqui na terra É ser quenga Então a minha essência é quenga Eu vou ser que eu continuar sendo quenga Só que agora Vai ter uma Mas eu não mudo não, gente Sabe por quê? Aqui os meus stories Eu falo que vem na minha cabeça Então se eu ver uma coisa Eu achar boa, achar gostosa Eu posso estar igual O conteúdo vai continuar sendo o mesmo Tá? Eu acho que isso não muda Eu solteiro namorando Podem ficar tranquilos Que vocês vão ter os melhores stories de sempre E o bom de Marquinhos, gente É que ele entende tudo isso Não tem neurose Tá? Eu danço Rebolo Fico beba Ele bebe junto comigo Ele me segura Ele dança comigo Então eu acho que o arranjo A pessoa acerta a batada do meu lado, né? E voltei com o ex Porra aí Agora eu vou falar uma coisa Que eu já tinha falado, né gente? Voltar com o ex É a melhor coisa que tem Parece que fica mais gostoso Mais atrativo, sabe? Você dá valor ao que perdeu É tipo feijoada Passar dois dias na geladeira Para ela poder ficar boa, né? Com isso é igual Porque ele come também Calma, toma conversa Tá estressado É porque Calma, Marcos Quem não deve Não teme, entendeu? Olha, eu vou falar bem calmo com você Eu vou falar bem calmo Tá? As minhas fotos falaram Que deu duas Uma hora da manhã Você sumiu E depois apareceu Você estava onde? Quando deu a hora da manhã Porque meia noite e cinquenta Minhas fotos falaram Que você estava no bazinho Como é que uma hora da manhã Você some? Você foi botar Gai, me não foi, Marcos? Estava uma hora da manhã Minhas fotos falaram Porque eu tenho fotos Que você estava Entendeu? Eu no bazinho Como é que você saiu do cacá? Você sumiu nesse meu termo Você saiu do bazinho do cacá Foi pra pó E que depois voltou pro cacá Você choca a peste no couro, Marcos? Diga que você foi botar HM Pode falar que você foi botar HM Eu vou perdoar Eu sou trouxa Diga logo Fica aí rolando Olha Eu cheguei Eu cheguei no cacá Ia dar uma hora da manhã Aí a gente ficou Só Que estava uma Tinha Aí a gente pediu Um Uber E foi lá pra porca Marcos Marcos Eu tenho fontes Que falaram Que você não foi pra porca Marcos Você está falando E fora Fala Seu cabra safado Por que Você apagou a mensagem Por que Tá me traindo bem Ah gente é isso Tá Mas só pra resumir aqui Vocês não vão me ver Vem ver na lozinha Um beijinho namorada Não Aqui é putaria Baixaria e pronto Vocês vão me ver Disso aqui pra pior Tá Só pra avisar mesmo E abra as portas Que a rapariga chegou Como foi barraqueira Como foi barraqueira Botei lá Nossa potinha Agora é sério Né É sério Vai pra nós Raparigagem Um, dois, três Pro dia Não Já saí dessa vida Saí dessa vida já Por acaso Aí depois disse que sou eu Sou a barraqueira Vai mulher Passa barraqueira Vai Não Vai Não Vai Vai Mas falando putaria Só tá assim ali atrás Menino Eu Eu Tia Me Afumo Tenho fé No meu Aferro Eu Só Faço Peixanego Ninguém Me Faz Gavulé Como Vampiro Museu